E aí galera, é nós aí na 12G acelerando no asfalto, aqui o sistema é bruto galera, quando não tem prancha a gente vai é na estrada mesmo Pessoalzinho o carro vindo ali atrás, aqui na frente tem um caminhãozinho aqui, um Mercedes, tá sendo meu batedor aqui, mas tá com o pisca alerta queimado, não tá adiantando de muita coisa não O negócio é acelerar, lá vai eu aqui na minha patrolzinha aqui acelerando galera, e vamos que vamos Partindo agora pra serra, terminei o serviço aqui na cidade, vou fazer o serviço agora no alto da serra, lugar bonito, cheio de cachoeira, muita coisa, e a galera tá vindo Pessoal fica bem puto aqui, porque a maquinazinha é meia lenta, mas fazer o que né, postar aqui atrás, aqui ó E vamos que vamos Só A direção Precisa acelerar Tô acelerando um pouco Com o acelerador manual E vamos nós E a galera vem quente Vou jogar aqui pro apostamento agora, pra dar uma passagem aqui pra galera Tá meiauzinho de areia passando Vamos passar agora perto do areal aqui A moveita galera Vou voltar pra pista Vou jogar uma marchazinha aqui pra desenvolver Tá subindo ali de quarta marcha, vou jogar uma quinta agora Quintazinha nela Sexta marcha galera E chama a mão Aqui embaixo tem um areal aqui galera Um arealzinho ali, olha pra carregadeira ali ó Olha os carros vindo aí ó E vamos nós Vamos aproveitar que agora é É só tempo de chegar lá com essa máquina Deixar ela lá E bater pra casa Amanhã Jogo do Brasil Vamos trabalhar mesmo até Onze horas E o resto é só alegria Final de semana chegando Deixar que semana que vem tem mais Não pode esforçar demais não Porque o bicho pega Aí galera Os comandos da patrol Quarta alavanca Do lado esquerdo Mais quatro alavanca Do lado direito Canto de marcha Conjugado Com freio de estacionamento Bombazinha de graxeiro ali do lado Pra engraxar a bichona Pra não deixar ressecar demais E vamos e vamos Quinta marcha Sexta marcha Sexta marcha Esse vídeo aí é pra A galera aí que Que fica só no Só na área de serviço aí Que fica sonhando em E poder dar um rolezinho Na pista Com a Com a patrolzinha E eu tô aqui Dando um rolezinho Pra serra Ônibus da Mil e um Galera passa e fica Falando Esse cara é meio maluco Fica filmando Andando e filmando É assim mesmo Valeu galera E aí